Meu nome é Neuza Mácia, eu sou especialista em dorofacial e disfunção temporomandibular. Trabalhar com odontologia hoje em dia é um trabalho que exige muito, porque é um trabalho de integralidade. E eu acho que esse é o diferencial desse instituto. Nós colocamos excelentes profissionais, nós colocamos no mesmo espaço e um comunica com o outro. Então a gente trabalha com esse prontuário único, esse paciente como uma pessoa única, vista por várias especialidades no mesmo ambiente. Porque um dos maiores problemas é quando você tem uma dor e ninguém descobre a sua dor. E se imagina o que é sentir dor e ninguém saber por quê. Então se você tem realmente essa dúvida, procure o Instituto IOSC, ele com certeza vai estar preparado para o diagnóstico e para uma terapêutica adequada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto